Maior 7, 9+, o famoso acorde Hendrix. Um dos exemplos está na própria música Purple Haze, do Hendrix. Nós temos três escalas que a gente pode atender direto esse acorde sem dar a intenção que a gente modificou a quinta do acorde. Sem que dá aquela coisa de alterou a quinta do acorde, seja uma quinta diminuta ou seja uma quinta aumentada. A primeira escala que a gente pode aplicar é a escala maior harmônica, ou melhor, o terceiro modo da escala maior harmônica, que a gente chama de Frígio Bemol 4. Estrutura intervalar da escala, ainda sem pensar no acorde. Fundamental, segunda menor, terceira menor, ou terça menor. Quarta diminuta, quinta justa, sexta menor, sétima menor, oitava justa. Colocando em cima do acorde, que é a ideia, nós vamos ter que fazer alguns ajustes de intervalo para que você entenda a relação acorde-escala. Então, fundamental, segunda menor, até aí nada de novo. Essa terça menor passa a ser uma segunda aumentada. Essa quarta diminuta passa a ser uma terça maior. Quinta justa, nada mudou. Sexta menor, nada mudou. Sétima menor, nada mudou. Oitava justa. Segunda escala, que a gente usa contra esse acorde, sem mexer na estrutura de quinta, é a escala diminuta, semitom-tom, ou a escala, ou como a gente conhece, escala dondim. Fica o seguinte. Fundamental, segunda menor, segunda aumentada, terça maior, quarta aumentada, quinta justa, sexta maior, sétima menor, oitava justa. E a terceira escala que cabe nesse acorde é a escala húngara. Fundamental, segunda maior, terça maior, quarta aumentada, quinta justa, sexta maior, sétima menor, oitava justa. Ok? Então são essas três escalas de sonoridade direta, sem mexer na quinta do acorde. Finge o bemol quatro. Finge o bemol quatro. tchau, tchau. Tchau, tchau. Escala Dondim Ou Diminuta Semitom-tom Diminuta 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 Terceira escala, escala húngara. Ok?